Eu te adoro Quero te esquecer, mas não consigo Preciso viver contigo Pois é teu meu coração Quero te esquecer, mas não consigo Preciso viver contigo Pois é teu meu coração Eu te adoro, meu amor Eu te adoro Eu te adoro Eu te amo demais Eu te adoro, meu amor Eu te adoro Eu te adoro Eu te amo demais Quem é que não tem um grande amor, quem é que não sofre uma paixão Quem é que não chora nesta vida, no adeus da despedida, da cruel separação Quem é que não chora nesta vida, no adeus da despedida, da cruel separação Eu te adoro, meu amor, eu te adoro, eu te amo demais